Após percorrermos a cidade de Salvador em busca de novos talentos da música negra, a AfroTV, em parceria com Doritos, selecionou cinco dos novos artistas independentes mais badalados do momento para participarem de uma oportunidade única. Nova Música Negra Brasileira. Pode abrir? Ai meu Deus, que medo. Prazer, nós somos a AfroTV e Doritos. Sabemos que nossos propósitos são muito fortes e nós temos muito em comum. Então decidimos juntar essas duas marcas que tanto acreditam na importância da representatividade da negritude no Brasil, para criar um desafio incrível chamado Nova Música Negra Brasileira. Um projeto que reunirá talentos negros da música para conectar gerações em suas mais variadas expressões musicais. Pense em um reality show musical só com a galera negra aqui da Bahia. Representando a diversidade de sons e ritmos. Com toda a beleza, descontração e criatividade. E ao final do projeto sairão com a música autoral produzida por um time de produtores super talentosos. E aí, topa fazendo feat com a gente? Agora? Com certeza! Topo, cara! Claro que eu topo, meus queridos! Óbvio, como é que eu não topo um convite desse aqui? Cada um dos artistas convidados irão subir ao palco da Nova Música Negra Brasileira e entregar sua melhor performance para um painel de cinco artistas consolidados, que serão seus mentores durante o programa. Porém, o que os participantes não fazem ideia e com qual de nossos mentores essa apresentação lhes renderá uma parceria musical? Com 40 anos de carreira, o músico, intérprete, compositor e ativista Lazo Matumbe é um dos maiores expoentes da música brasileira. Aquele mergulho que vocês dão, você diz, vai, vai, vai de novo. Todo mundo cheio de dengo, velho. Sem falar muito e mandando recado. Juntinho a gente fazer um tricô daqueles, pai. Larissa Luz, cantora, compositora, atriz e produtora. Larissa coleciona diversos prêmios e uma indicação ao Grammy Latino. É muito importante a gente ter referências, a gente olhar nas TVs, nas revistas e se ver, porque isso dá segurança pra gente, é sobre construção de autoestima, que a gente trabalhe cada vez mais pra que tenham mais mulheres pretas em destaque. Eu gosto de sentir verdade, eu gosto de sentir verdade nas pessoas e eu acreditar na sua arte. Tatal, cantor e compositor de grandes sucessos nacionais. Sua música contribuiu para a revolução da sonoridade da música afro-baiana como vocalista do grupo Araqueto. Nervoso? Você falou em nervoso? Estamos aqui na expectativa aí. Vai rolar aquele feat entre a gente? Hum, Tatal tá aqui. Naracolto, cantora, compositora e bailarina. Pesquisadora das culturas africanas e afro-brasileiras. Esse projeto, ele é um portal onde o Brasil pode ver, né? E o mundo pode ver esses artistas. Então, o começo sempre é muito árduo e quando você não tem o suporte, né? Normalmente o artista, quando ele tá começando, ele não tem. Então, eu acredito que esse projeto seria muito incrível na época que eu comecei. E vai ser muito incrível pra essas pessoas que estão participando agora. Considerado um dos principais produtores do afro-pop brasileiro, RDD coleciona produções a nível nacional e internacional. Sabem que quando o grave bate, ele sopra meu nome assim, ó. O que é que você tem pra mostrar de novo? O que é que você trouxe pra nós? Simplesmente não dá pra resistir, quando eu tô longe eu te quero. Vem que eu já tô na vontade da sua boca, vem que... Mas dessa vez não vai ter volta, não. Ô garota de Salvador, por favor, me mostre o amor. Quando eu subi no palco, eu pretendo trazer essa versatilidade, tá ligado? Misturar os ritmos que vêm da África, os ritmos de Salvador também. O que podem esperar de mim no palco é essa versatilidade. Nova Música Negra Brasileira